Oi gente, eu sou o Rafaela, aqui do Transforma Petrolina. Estamos aqui com camisa, material para o grande evento de amanhã. Muda junto o velho Chico, não é não Vitor? É isso aí Rafa, então, todo mundo amanhã, a partir das 7 horas, a gente vai começar com o café da manhã, depois vai ter um alongamento e depois muito amor envolvido com o velho Chico, mão na massa. Vai começar com a limpeza no fundo do rio com o mergulhador, a gente vai ter máquina para retirar aqueles lixos mais pesados e todo mundo comando a massa para cuidar da margem do Rio São Francisco e deixar tudo limpinho e mostrar para a sociedade que juntos podemos cuidar do Rio São Francisco. Então amanhã, a partir das 7 horas, ainda dá tempo de se cadastrar e ganhar sua camisa grátis. Então, aproveita e vambora! Vambora!